Nosso Deus, o nosso amado e querido Pai, estamos reunidos em Tua casa que é chamada casa de oração Nesta hora Deus, pessoas vêm a Ti neste momento, pessoas que precisam de um milagre Pessoas, meu Deus, que estão clamando por uma situação que aos olhos humanos é impossível Mas está escrito na Tua Palavra, o impossível para os homens é possível para o Senhor Olha para esta esposa que clama pelo marido É alguém, meu Deus, que está desistindo de orar, alguém que está cansado dessa situação Oh, meu Deus, vem, vem com a Tua unção, vem com o Teu poder Manifesta-te no meio da Tua igreja, fazendo maravilhas Fazendo, meu Deus, a manifestação do Seu poder ser notória Desperta-nos, ó Deus, fale com Deus, meu irmão Diga para Ele o que você precisa nesta noite Diga, Jesus, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma resposta Ele é Deus, irmão, Ele é Deus poderoso para fazer Além daquilo que pedimos e além daquilo que pensamos Pai, nos colocamos diante de Ti Na certeza daquilo que diz a Tua Palavra Vinde a mim todos vós que estás cansados, oprimidos, sobrecarregados E eu vos aliviarei E também, Pai, que todo aquele que vem ao Senhor De maneira alguma, o Senhor lança fora Levante as suas mãos, diga Senhor Jesus Eu preciso de uma palavra Para me levantar, para me curar Para me libertar Em o nome de Jesus Fala comigo, Senhor Amém? Graças a Deus Vamos aplaudir ao Senhor, Rei dos Reis Senhor dos Senhores Glória a Deus Boa noite, irmãos Bem-vindo à casa do Senhor Amém? Com alegria, mão no coração Podem sentar em nome de Jesus Nós estivemos aqui um mês passado E atendemos aí o convite do pastor E eu tenho certeza que Deus vai nos usar Para trazer uma bênção para você Amém? Agora fique atento à palavra Não existe fórmula mágica Não espere uma fórmula mágica Tudo que Deus fala para mim, para você Ele fala pela palavra Agora nós vamos aprender Por que que muitas das vezes O milagre não acontece Na vida financeira Na família Ou a cura divina Mas eu sou de Deus E é Mas só que às vezes Nós não estamos confiando no Senhor Como deveríamos de confiar Às vezes temos um pé atrás Não Deus, eu costumo dizer Que Deus, Ele não pode fazer algo Enquanto você não entregar na mão dEle Não adianta É igual um advogado Vamos supor que eu tenho um processo Eu não sou advogado Então eu tenho que contratar quem? Um advogado Então o que que eu vou fazer? Colocar a causa na mão dEle Mas você entrega E você fica todo dia ligando para Ele? Não, por que pastor? Porque você vai dar um tempo Para Ele trabalhar Estudar o seu caso Preparar defesa Se for um caso Bom, enfim É assim que nós temos Que agir com Deus Ele é o nosso advogado Meu irmão Que nunca perdeu uma causa sequer E talvez você veio aqui nessa noite Talvez até desanimado Sem saber o que fazer Deus vai falar com você Amém? Diga graças a Deus Vamos entrar aqui na palavra Salmo 37 Versículo 5 Deus só pode fazer O que você entregar na mão dEle Enquanto você não entregar Sua vida Sua casa Sua família Suas finanças na mão do Senhor Ele não vai poder fazer nada Quem esteve aqui no mês passado Quando o pastor estava aqui Quando eu vim aqui Glória a Deus Que bom rever vocês Teve milagre ou não, pessoal? Ah, teve? Então, tá bom Deram testemunho? Tá bom, então Deram não, pastor? Testemunho? Então, vou pegar aí uns testemunhos Não é, irmão? Isso Boa noite Qual o nome da irmã? Eliane Dona Eliane O que foi que aconteceu? Nós tivemos aqui um mês atrás Mais ou menos Não foi isso? Fale pra mim O que aconteceu Eu estava olhando que meu marido Trabalhou dez anos com o meu cunhado Trabalhou Não era registrado Era só um bico Que era noite E eu pedi a Deus Durante três anos Senhor O Senhor vai Tocar no coração Daquela família Pra pagar Esse tempo que ele trabalhou Daí Uma semana depois Da palavra Meu cunhado foi No serviço dele Falou Esse pacotinho aqui é pra você Eu falei Obrigado, Jesus Chorei na frente do meu marido Todo mundo Falei Obrigado, Jesus Porque o Senhor me respondeu Mas esse pacotinho era o que? Uma bomba? Era o que? Tem que saber, né, pessoal? Um pacotinho? Era o que? Era dinheiro Era? Esse tempo que trabalhou Não aquilo que seria Mas graças a Deus Deus, Deus multiplicou mil vezes mais Valeu a pena? Com certeza Glória a Deus Glória a Deus Digo obrigado, Jesus Obrigado Pode aplaudir ao Senhor Que bonito, meu irmão Meu irmão Deus faz o impossível Se tornar possível Cadê a segunda pessoa? Ô, pastor Eu fui abençoado Não tenha vergonha, não Testemunhe pra glória de Deus Qual o nome da irmã? Rose Dona Rose O que aconteceu De um mês pra cá? Boa noite, igreja Boa noite Então, o meu propósito Era da minha filha Arrumar um emprego E eu fiz a campanha certinho E ela conseguiu o emprego Pra honra e glória do Senhor Ela estava desempregada Há quanto tempo? Há quase dois meses Dois meses Jesus abriu a porta Amém Glória a Deus, Jesus Muito obrigado O Senhor é bom Pode aplaudir ao Senhor Quem mais? Já foram duas Cadê a terceira? O lado de cá Jesus tirou férias aqui? Não, né pessoal? Que eu vi que o lado de cá Foi quem mais levantou a mão Vamos lá Isso Já vai chegar aí Pelo menos cinco testemunhos de fé Em nome de Jesus Já vou entrar na palavra E eu estou com uma boa palavra Pra mudar a história da sua vida hoje Qual o nome da irmã? Cláudia Dona Cláudia, o que aconteceu? Então, quando eu comecei a campanha Fiz pelo meu marido E ele estava sem trabalho E agora está Que não está dando conta mais Tanta coisa que apareceu Pra ele fazer Não está dando conta? Não está dando conta Já tem agenda pra mais de um mês já Glória a Deus E vai ter muito mais Ele já tem funcionários? Não Vai contratar um Então, pode contratar E registrar a firma Que ele vai dar emprego Pra muita gente Se Deus quiser Pode tomar posse dessa bênção Pode aplaudir ao Senhor Jesus Pô, Deus bom Quarta pessoa Rapidinho Pastor, o que é bom Pegar o testemunho? De repente, alguém De repente Que está até assistindo Essa programação Meu irmão Ela pode estar vendo Poxa, eu estou enfrentando Esse mesmo problema E ela vê que vai ter solução Pra ela Por quê? Porque teve pro irmão O seu testemunho É uma oferta que você dá Pra ajudar outras pessoas A serem alcançadas Pelo poder de Deus Qual o nome do irmão? Marcos Marcos, qual foi a bênção? A bênção foi A saúde do meu pai Há uma semana antes Da campanha O meu pai foi internado Eu liguei numa sexta-feira Pediu uma oração Para o pastor Ailton Ele fez a oração No sábado O pastor Ailton fez E ele estava com Penamonia Coração inchado Infecção no corpo todo E no decorrer da campanha Eu peguei firme Eu ficava com ele no hospital Chegava aqui Até meio atrasado Mas na quinta-feira Quando terminou a campanha Na sexta-feira ele recebeu o auto E está em casa Pela glória de Deus Amém Deus é bom Obrigado Jesus Mais uma pessoa Pastor eu tenho uma bênção Pra contar Mais uma Vamos lá Qual o nome da irmã? Pai do Senhor Meu nome é Neuza Dona Neuza Qual foi a bênção? Então faz dois anos Que eu estava desempregada Mas aí eu estava pedindo O Senhor Que eu queria um emprego Que saísse até as quatro Até as três horas da tarde A gente não basta só pedir o emprego Tem que determinar o emprego E o horário que você quer Aí eu determinei o Senhor E por honra e glória do Senhor Eu estou trabalhando No que eu pedi pro Senhor Do jeito que pediu pra Deus É do jeitinho que eu pedi pra Ele Determinou e recebeu Glória a Deus Obrigado Jesus Pode aplaudir ao Senhor Irmão Tudo é possível Para aquele que crê Amém? Agora nós vamos entrar aqui na palavra Abra o seu coração Tire a pedra Veja Lázaro estava morto Já cheirava mal Mas Jesus Antes de fazer o milagre Ele não tirou a pedra Quem tem que tirar a pedra Eu e você Não adianta A pedra da dúvida Da incredulidade Do preconceito Ah essa palavra Não não Abra o coração Porque você vai ver Deus operar Salmo 37 Versículo 5 Ele diz Entrega o teu caminho Ao Senhor Confia nele E ele tudo Fará Veja que interessante O salmista Um homem muito de Deus Inspirado pelo Espírito Santo Ele diz Que duas coisas Eu tenho que fazer Mas a terceira É Deus que faz São três estágios Para eu ser abençoado Primeiro Entrega o teu caminho ao Senhor Você já entregou sua vida Para Jesus? Ah pastor Já Não mas eu Já se batizou nas águas Já tomou Verdadeiramente a decisão Por Cristo É a primeira coisa Só que muitos Já fizeram isso Já fizeram o primeiro estágio Entregar a vida Para Jesus Desceram as águas São homens e mulheres De Deus Mas ele não consegue Entregar A família Para Jesus Ele não consegue Entregar A vida financeira Para Jesus Ele tem um pé atrás Ele não confia nele Como deveria de confiar É aí que muitos Perdem a benção Por quê? Somente depois Depois que eu entrego a vida Somente depois Que eu confio no Senhor Que verdadeiramente Tudo ele faz E o que é esse tudo? Eu gosto da outra tradução Que diz E o mais Ele fará O que é esse o mais? É o que eu não posso fazer Eu tive um testemunho Esses dias De uma irmã Que estava com um problema E ela A gravidez De risco E o médico disse A criança não vai nascer E se nascer Vai ser morta Coisa brava E ela veio A irmã Trouxe a nora E eu disse Olha O médico Ele estudou para isso Mas eu conheço O médico dos médicos Que é o Senhor Jesus Aí eu pedi licença para ela E coloquei a mão na barriga Já estava com uns sete meses A coisa ia ser grave Meu irmão E que bonito A criança nasceu Se chama Lívia Está com três meses E eu apresentei para a igreja Irmão Mas eu tenho que fazer o quê? É só se entregar É confiar De corpo, alma E espírito Não importa se a causa É impossível aos olhos humanos Se você receber Uma resposta negativa Entrega o teu caminho Ao Senhor O que é o caminho? O que é entregar o caminho Para Deus? É dar para Ele O controle De tudo Na sua vida Não leva a mal Mas será que Deus Controla a sua vida mesmo? Ou você dá uma parte Para Ele controlar E a outra você diz Não, eu vou fazer do meu jeito Aí a gente não dá certo E muitos não entregam Por quê? Porque não confiam E por que que não confiam? Provérbios capítulo 3 Vamos lá na frente um pouco Provérbios capítulo 3 Versículo 5 em diante Ele diz Confia em quem? No Senhor De todo o teu coração Olha aqui para o pastor Às vezes a gente lê a Bíblia E passa batendo Em certas coisas Pergunte para você mesmo Eu confio no Senhor De todo o coração O que é confiar De todo o coração? É se entregar Sem reservas Sem medo Crendo Que Ele é o Deus Todo-Poderoso E às vezes Nós não conseguimos confiar Nós temos um pé atrás Estamos decepcionados Com alguém Estamos frustrados Com alguém E transferimos isso Para Deus Deus nunca vai te decepcionar Se você verdadeiramente Entregar sua vida para Ele Se você passar a confiar nele Ele vai te dirigir Aos passos verdejantes Ele vai ser o teu pastor E nada vai te faltar Não vai faltar paz Não vai faltar salvação Na sua casa Não vai faltar alegria Não vai faltar dinheiro Para pagar as dívidas Porque o Evangelho de Deus Ele tem todas essas bênçãos Para o cristão Mas a pessoa não confia Então Ele diz Confia no Senhor De todo o coração Sem medo Aí Ele diz mais E não te estribes No teu próprio entendimento O que é se estribar? Se apoiar Muitas vezes Deus pede Para fazermos algo E nós Por estarmos presos No raciocínio lógico Nós não conseguimos confiar E talvez é esse O grande Hoje mal Que se instalou Nas igrejas Os cristãos Os cristãos Não conseguem Confiar em Deus Eles levam tudo Para o raciocínio lógico Não, mas espera aí Se Deus Não Se nós vamos ver Vários exemplos Na Bíblia Que Deus mandou Fazer algo Abraão Sai da tua casa Do meio da tua parentela E vai para uma terra Que eu Te mostrarei É loucura Não é loucura? Imagina E Abraão já tinha uma idade 75 anos Quando Deus Deu essa ordem para ele Ele era um homem bem sucedido Mas ele teve que confiar E as vezes nós não confiamos Ficamos presos Preocupados com o dia de amanhã E Jesus diz Não vos preocupeis com o dia de amanhã Com o que é a vez de comer O que é a vez de beber Porque os gentios É que fazem essas coisas Meu irmão Você é de Deus Meu irmão Você é de Deus Você não é gentil Você não é gentia Você agora é povo eleito do Senhor Você é filho do rei dos reis Você tem direito a bênção O que que eu tenho que fazer? Confiar Me entregar Não ficar apoiado no meu raciocínio Eu tenho que ficar ligado na palavra Não te estribui no teu próprio entendimento E ele diz Reconhece-o em todos os teus caminhos Todos Eu costumo dizer Vamos supor que eu tenho dinheiro Para comprar um carro novo O normal É consultar a Deus Sim ou não? Nada disso Se você tem o dinheiro Tem a condição Você não consulta a Deus Boa parte não faz isso Por quê? Porque você tem o dinheiro Não consultamos Quando a coisa dá errada Ah meu Deus Só tu podes me ajudar Mas por que que eu não consulto antes? É a casa? Eu nunca esqueço um caso Vamos voltar aí no tempo 2002 2003 mais ou menos Uma irmã Obreira da nossa igreja E ela queria vender uma casa E comprar outra E não consultou a Deus Vendeu a dela Não consultou a Deus Não dizimou Eu nem sabia do caso Vim saber depois A casa que ela comprou Na época Só de conta de luz E água Dava em torno de 5 mil reais De imposto atrasado Depois que o negócio foi fechado Assinado em cartório Ela se desesperou Mas por que? Se ela tem consultado a Deus Ela cairia nessa? Não Aprenda a consultar a Deus Aprenda a convidar Jesus Uma revelação que Deus me deu Carregue comigo Jesus só pôde fazer o milagre Naquele casamento Porque ele foi convidado Aí na hora que o vinho acabou Ele estava presente Para fazer o milagre Muitos milagres Não acontecem na minha vida Até comigo Pregador do Evangelho E na sua Porque as vezes Não convidamos o Senhor Aí na hora que o vinho acaba O dinheiro acaba O amor acaba O amor não acaba Mas esfriou Digamos assim Aí é que a gente quer Que Jesus faça o milagre Mas você nem convidou ele Reconhece em todo o caminho Está enfrentando o deserto O Senhor é comigo Está no passo verdejante Está prosperando O marido está amando Loucamente Glória a Deus Toda honra e glória para Jesus Jesus eu quero que o Senhor Continue no meu casamento Mas não Eu tenho dinheiro Eu posso comprar Eu posso fazer E acontecer Perdemos o melhor de Deus Reconhece em todos os teus caminhos E olha o que ele diz E ele Endireitará as tuas Veredas Ô meu irmão Aquilo que está Torto Aquilo que está dando errado Se você reconhecer o Senhor Entregar o caminho para ele Deixar ele Ele conduzir Ele vai consertar Aí meu irmão Não tem como você Perder a batalha Não tem como você Não ser abençoado Não tem como você Não receber a resposta de Deus Mas como eu falei no início Nós não conseguimos confiar no Senhor Nós não conseguimos Entregar para ele A nossa vida Um homem Que era de Deus Era da igreja Mas não conseguiu confiar no Senhor Isso aqui é o retrato De muita gente hoje Marcos capítulo 10 Ele não conseguiu confiar Ele tinha um pé atrás Meu irmão Não tenha Confie de todo o coração Marcos 10 A partir do versículo 17 É uma passagem conhecida Mas o que vale para nós São as revelações Isso aqui vai abrir os seus olhos Para muita coisa Versículo 17 E pondo-se a caminho Correu para ele um homem O qual se ajoelhou diante dele E lhe perguntou Bom mestre Que farei para herdar a vida eterna Essa pergunta desse jovem Poxa Dizia Poxa Ele está realmente preocupado Com a vida eterna Ele está preocupado com a salvação Mas nós vamos ver no decorrer da conversa Que ele não estava preocupado com a salvação Ele estava preocupado em quando morreu O que ia ser feito da riqueza dele O patrimônio para quem ia ficar O que ia ser feito A pergunta dele não era a vida eterna Lá no íntimo Olha o que Jesus respondeu E Jesus lhe disse Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um Que é Deus Tu sabes os mandamentos Não adulterarás Não matarás Não furtarás Não dirás falsos testemunhos Não defraudarás alguém Honra teu pai E a tua mãe E ele respondendo Disse-lhe Mestre Tudo isso guardei Desde a minha Mocidade Quer dizer É a pessoa que foi criada No evangelho É a pessoa que conhecia Bem a palavra de Deus Não adulterava Não roubava Não levantava Falsos testemunhos Era uma pessoa de Deus Mas ele Na verdade Não confiava Plenamente em Deus Cuidado Isso pode estar acontecendo Com você Você vem na igreja Frequenta as reuniões Você é dizimista Você é ofertante Você é aquela pessoa Que está sempre com Deus Porém Você não confia Plenamente no Senhor Você tem um pé atrás Você confia Dentro daquilo Do seu raciocínio Lógico Por exemplo Deus chega e diz assim Olha Eu quero que você Usa o pregador E diz assim Olha Eu quero que você Dê uma oferta De dez reais Dentro do seu raciocínio Lógico Você dá Você confia Mas vamos supor Que ele diga agora Você vai ter que dar cem Ah não Espera aí Cem eu não posso Não A Bíblia diz É Deus que dá semente Ao que? Semeia É ele que provê Mas nós não conseguimos crer Nós temos um pé atrás Mas poderíamos falar da cura Para não ficar uma Uma mensagem direcionada Para a oferta Não Poderia ser direcionada a cura Nós sempre temos um pé atrás Não Não podemos Ele disse Você conhece Conheço Desde a minha Mocidade O que é que nós aprendemos? Tempo de igreja Não significa Que você confie em Deus Você pode ter dez anos Vinte anos Mas confiar verdadeiramente Não confia Na hora do desafio Você volta atrás Não pode E ele diz mais E Jesus olhando para ele O amou E lhe disse Falta-te uma coisa Isso é tremendo Aquele jovem Era amado pelo Senhor E por que ele era amado Pastor? Porque a Bíblia diz João 14, 21 Aquele que tem os meus mandamentos E os guarda Esse é o que me ama Ele era amado do Senhor Como você também amado do Senhor Só que aprenda uma coisa Toda pessoa que guarda os mandamentos Automaticamente ela ama o Senhor E o Senhor a ama Se preparem Deus vai querer acrescentar bênçãos na sua vida Só que antes dele acrescentar Ele vai ver Até onde vai O seu amor E a sua confiança nele E é aí que nós somos reprovados Jesus disse para ele Amou e disse Falta só uma coisa Poxa Só uma? Só uma Ele deve ter dito Poxa Agora eu ganhei a salvação Agora realmente eu vou arrebentar Não Foi reprovado no teste O chamado teste da obediência Teste da confiança Teste da fidelidade Olha o que ele diz E ele falou Vai Vende tudo quanto tens E dá aos pobres E terás um tesouro no céu E vem E segue-me E agora? Mexeu na ferida meu irmão E perdoe Não é nenhum paralelo não Hoje O que é que a humanidade mais se preocupa? Com o que? Dinheiro Por causa de dinheiro a pessoa mata Por causa de dinheiro perde-se a amizade Acaba-se casamento Por quê? Porque o coração da pessoa está naquilo Aprenda Tudo que Deus lhe der Lógico É para você desfrutar Mas não seja egoísta Tudo pertence a Deus Não coloque o coração naquilo que Deus te dá Meu irmão Eu sempre brinco, né? Que alguém já foi no enterro No funeral de alguém De um amigo De um parente Pastor já Já viu alguém dizer assim Olha O enterro será às 16 horas E às 17 Chega a escane O caminhão Com todos os bens da pessoa O gerente do banco Já vai autorizar a liberação do dinheiro Para levar É assim? Não Vende tudo que tem Aí eu lhe pergunto Jesus queria ver aquele jovem Na miséria, pessoal? Não Jesus queria ver ele pobre? Não A obra do Senhor Precisava de pessoas que tinham dinheiro Prova é que lá em Lucas 8 Você vê que as mulheres Que foram libertas De espíritos malignos E que foram curadas Mantinham Sustentavam O ministério do Senhor Jesus Com os seus bens Jesus não é contra a riqueza Jesus é contra a avareza Jesus não é contra você Ter dinheiro Ter condições financeiras Ele é contra Você colocar Qualquer outra coisa Ou outra pessoa No lugar dele Jesus tem que ser o primeiro Confiar nele De coração Ele ficou triste Era a oportunidade dele Não só de se tornar Até mais rico Como ainda de ir para o céu Quando Deus pede algo Não é porque ele é mau Não é porque ele quer ver você Na sarjeta Me indicando É eu vou pedir Porque eu quero ver fulano Se arrebentar Não É porque ele quer acrescentar Ele quer te dar vitória Diga graças a Deus Eu tive essa semana Na própria igreja lá Que nós tomamos conta Um caso A irmã emprestou 24 cheques Para a patroa dela Deu problema Não pagou Moral da história A dívida estava em 60 mil 60 Ela deve ganhar Por volta de 2 mil Por mês 2 mil Paga 60 mil Paga pessoal Não E eu estava fazendo Um propósito De pegar os pedidos E levar na praia Orar Eu disse Coloque o valor da dívida E ela Pastor Está difícil Não sei nem como Que eu vou pagar Eu disse Deus vai prover Fizemos um propósito Mas foi um propósito Entendeu o propósito? Foi aquele Para mudar Meu irmão É para mudar É para resolver De 60 mil Para terminar essa parte A dívida foi paga Com 200 reais Meu irmão Esse é o Deus Mas quando eu pedi Inspirado por Deus Eu disse Pode fazer Deus vai honrar Ela foi uma das primeiras A levantar Deus honrou Ela contou esses dias O testemunho Eu ia até gravar Que eu queria passar Aqui para você Quer ver Para a gente Contando O pastor Está contando historinha Não Primeiro que eu sou Homem de Deus Segundo eu tenho Testemunhas Tem pessoas Que estão comigo Lá na igreja E que testemunharam Viram ela contando De 60 mil 200 O outro 20 mil Num banco famoso Aí Não vou falar Que eu não vou pagar Fazer merchan Para o banco Que eu não estou ganhando Nada com isso Um banco famoso 20 mil reais Dividado Lacrado Não tinha como Propósito Amigo Você ama a Deus Confia nele Confio Crê que Deus Vai resolver esse caso Fizemos o propósito Acredite Se quiser Mas é a pura verdade Ele está lá na igreja Para todo mundo ver A dívida de 20 mil Ele pagou com um real Foi lá no sistema Não gente Não não A única coisa que você tem que fazer Aqui é um depósito de um real Não tem nada aqui não Pastor Eu não acredito Então Você não confia em Deus De todo teu coração Você ainda está preso No raciocínio lógico Irmão Aproveite Por exemplo Hoje A minha vinda aqui Não foi à toa Poxa Eu vim pouco mais de um mês Se Deus permitiu É porque tem alguém aqui hoje Que precisa dessa benção Alguém que precisa Desse milagre Talvez financeiro Talvez na saúde Talvez no casamento Mas você precisa Confiar em Deus De todo o coração Abrir mão Quando ele disse Vende e dá aos pobres Ele não queria a riqueza dele Ele queria a confiança dele Pois não senhor Estou pronto Mas não Ao invés disso Ele fez o que muitos fazem Vem na igreja Gosta do culto Gosta do louvor Gosta da palavra Mas quando o pastor fala de oferta Pode ter certeza Fecha a cara Se puder Levante e vai embora Você que está nos assistindo Não mude de canal não Porque essa palavra É para te abençoar Não troque de canal Você está tentando trocar Você não vai trocar Porque Deus Tem uma benção para você Voltando aqui Olha o que ele diz Jesus o amou Ele disse Vem de tudo Mas ele Pesaroso Desta palavra Retirou-se De que maneira Triste Porque possuía Muitas Propriedades Irmão Toda a riqueza do mundo Nunca vai trazer A alegria e satisfação Que você precisa Ou que eu preciso A verdadeira alegria Está em Cristo Jesus Salmo 16,11 Na presença do Senhor A abundância da alegria É na presença dele Se fosse assim Quem tinha dinheiro Meu irmão Não tentava se matar É coisa séria Também não vamos ser extremistas Toda pessoa que tem dinheiro É perturbada Não, não estou falando isso Mas eu estou falando Da pessoa Colocar o coração dela Em Jesus Aí ela vai ter paz Vai ter alegria E vai ter dinheiro Deus tem muito mais Para lhe dar Veja que Jesus Disse o que para ele Você vai ter um tesouro Aonde? No céu Mas ele não creu Ele não confiou Aí eu pergunto Ele confiava no Senhor? Confiava Confiava Ninguém vai ficar na igreja Desde jovem até adulto Sem confiar Mas não confiava De todo o coração O segredo é Se entregar Não, eu confio De todo o coração Aí é aí que Deus opera Diferente Do caso de Abraão Ele confiou no Senhor De todo o coração Irmão Se você confiar Entregar Sua família Sua casa O que você tem Na mão de Deus Para ele controlar Pode ter certeza Ele vai fazer Muito mais por você Vamos ver o caso Aqui de Abraão Ele foi triste Vamos lá para Gênesis 22 Abraão confiou E se tornou pai De muitas nações O homem que era velho A esposa era estéreo Por ele ter confiado Ter obedecido Deus fez ele pai De muitas nações Teve muitos filhos Olha o que ele diz Versículo 1 E aconteceu depois O teu único filho Deus diz Deus diz Olha Vai lá no monte E sacrifica Dá para mim Aí eu pergunto É fácil? É fácil fazer isso? Poderia ele estar Apoiado Estribado No próprio entendimento dele O raciocínio lógico Poderia Mas ele ia perder Mas ele ia perder a benção É isso que eu quero Passar para você Se liberte Desses pensamentos Lógicos Da lógica humana A matemática de Deus É diferente da do homem Por exemplo O pessoal fala muito De dismo Você pega 10% Devolve Para a obra de Deus E outras vidas São salvas 90% Fica na sua mão Jesus vai lá E multiplica E ainda sobra Tem família Seu que ganha Mais do que você Só vive enrolado É ou não é verdade? Por que? Ele não tem a benção De Deus Não adianta Meu irmão Você precisa Ter a benção E é isso que eu vim Fazer hoje aqui Deixar a benção Com você Para a benção Repousar Na sua casa Diga graças a Deus Deus não quer Que você seja Apenas próspero Deus quer Que você tenha Prosperidade Deus quer Que você tenha Saúde Deus quer Que você tenha Prosperidade Em todas as áreas Da sua vida Você se realizar Plenamente Convictamente Aí ele diz Então se levantou Abraão Pela manhã De madrugada Meu irmão Ele não questionou Ele não é mais senhor Está de brincadeira Eu já sou velho Não Ele simplesmente Obedeceu Você sabe Quando é que o diabo Rouba a nossa benção? Quando entra A incredulidade Quando entra A dúvida Que você questiona Às vezes você não fala Mas no seu pensamento No coração Você questiona Por que que eu tenho Que fazer isso? Para que? Como? Essas três perguntas Que faz o diabo usar Para você perder a benção Não Deus falou Vou obedecer E ele acho que não falou Nem com Sara Que o sentimento de mãe Ia pesar nessa hora Você está louco Abraão Você está perturbado Levar meu filho? O único? Não Abraão Estava disposto A obedecer Porque Deus tinha mais Olha o que diz Levantou de madrugada Albardou seu jumento Tomou consigo Dois dos seus moços E Isaac seu filho E fendeu a lenha Para o holocausto E levantou-se E foi ao lugar Que Deus lhe dissera Aprenda Está no lugar Que Deus quer Que você esteja Por isso que eu falei Vou comprar uma casa Mas eu tenho vontade De morar Lá na capital É a vontade de Deus Deus direcionou Você e mora lá Temos que vigiar Convide sempre Jesus Esteja onde ele quer Que você esteja Ainda que pareça loucura Mas se você está No lugar que Deus quer Que você esteja Você está no centro Da vontade dele E no centro Da vontade dele Ele te guarda Ele te protege Ele te livra Ele te cura Ele te salva E ele te prospera Fora da vontade dele Do lugar que ele quer Que você esteja Vai ser só sofrimento Aprenda isso Eu tenho que estar No lugar que Deus Quer que eu esteja Aonde é? É no trabalho? Deus mandou eu mudar? Não, então eu vou ficar Ore a Deus Convide sempre ele Seja dirigido por ele E não é fácil Ser dirigido por Deus Sabe por quê? Porque a direção de Deus Para a vida do ser humano Sempre vai de encontro A nossa vontade E a nossa carne Essa é que é a verdade É aí que o bicho Pega como diz o outro Sempre vai contra É ou não é? Eu quero fazer uma coisa E Deus diz Não meu filho Vai por ali Mas por que eu tenho Que ir por ali? O que tem ali para mim? Aqui está melhor Não O melhor lugar É o centro da vontade de Deus Ele se preparou E disse Eu vou E foi Levou o filho Olha o que diz mais Ao terceiro dia Levantou Abraão Seus olhos E viu o lugar De longe Às vezes você começa Uma caminhada com Deus E você só vai visualizar Enxergar com seus olhos O que Deus tem preparado Depois de um tempo Abraão foi depois de três dias O seu caso pode ser Depois de um mês Depois de um ano Mas o que eu quero passar? Fique no caminho Que Deus está mandando você trilhar Mas eu não estou vendo nada Veja Ele só viu a terra Depois de três dias Caminhou o primeiro dia Não viu nada Segundo nada Depois de três dias De longe Foi que ele avistou a terra Talvez você não consegui Não está visualizando A sua vitória Porque você parou de caminhar E ao invés de continuar a caminhada Você parou de caminhar E começou a questionar Deus Cadê? Eu estou há tanto tempo na igreja Eu não estou vendo nada Calma Abraão foi depois de três dias Lázaro foi depois de quatro dias E por aí vai Moisés para receber as tábuas da lei Foi quarenta noites E quarenta dias no monte Tem um tempo de Deus Continue a caminhada Não pode parar Amém? Sem questionar Eu vou ver a minha vitória Diga graças a Deus Diga aí para o seu irmão do lado E você vai ver a sua vitória Meu irmão Continue Amém? Pode ser um dia Pode ser dois Pode ser três Mas que vai chegar Vai Não desanime no decorrer da caminhada Não diz mais Ao terceiro dia Abraão levantou seus olhos Ele viu o lugar de longe E disse a Abraão Seus moços Ficai-vos aqui com o jumento E eu e o moço iremos até ali E havendo adorado Tornaremos a voz Que confiança Que confiança Abraão usa o termo Na primeira pessoa do plural Nós iremos adorar o Senhor E tornaremos Eu e o Isaac Olha que confiança E às vezes nós não temos essa confiança Por exemplo Dá uma oferta E crê Que ela vai voltar para você De maneira multiplicada Nós temos a cultura Do nosso país Que quando eu tiro do meu bolso Para fazer algo Eu estou perdendo Eu estou ganhando Porque no reino de Deus Eu nunca perco Nunca 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 você perde Uma vez Pedro disse É Senhor A gente deixou casa Tudo por amor de Ti Pedro estava se achando Aí Jesus simplesmente disse Pedro Deixa eu só Deixa eu só te dar um conselho amigo Que você não sabe ainda Ninguém Pedro Que largou tudo Por minha causa E pelo Evangelho Ninguém Que não receba Cem vezes mais Nesse mundo E no porvir A vida eterna Em outras palavras Pedro Eu não sou roubador Eu sou abençoador Em outras palavras Pedro Eu não devo nada Para ninguém Todo mundo Que trabalha para mim É muito bem recompensado Todo mundo Todo mundo Que investe no meu reino É muito bem recompensado Quer ser recompensado? Trabalhe no reino de Deus Uns tem chamado Para ser pregador Outros tem chamado Para ser obreiro Mas outros tem chamado Para ser empresário Para manter a obra do Senhor E aí vem a pessoa Não, mas peraí né pastor Eu já sou desmistro Eu sou ofertante Não, você poderia fazer mais Coisa séria meu irmão Nós temos que aprender a confiar Abraão em nenhum momento Questionou Em nenhum momento Estava de cara feia Ou discutir Olha, fica vocês aqui Que eu tenho que ir ali, tá? Não Fiquem aqui Nós vamos adorar o Senhor E depois Vamos voltar Olha que confiança Será que você teria Essa certeza? Essa confiança? É Eu confio em Deus Tem gente que bate no peito Em tempo de afundar o pulmão Já viu que tem gente Eu confio Eu tenho muita fé em Deus Desculpa eu falar Tenho muita febre A confiança mesmo É a certeza Daquilo que eu não estou vendo Abraão não estava vendo O filho dele morto Abraão estava vendo O filho vivo Voltando com ele O que você está enxergando Ao longe? Ou você Me perdoe Tem aquela visão Imediatista Do aqui e do agora Pode enxergar ao longe Que tem muita bênção Para você Não se perca Naquilo que o diabo Está tentando te mostrar O que pastor? Só o agora É o marido que bebe É o marido que é perturbado Enxerga ao longe Ele é homem de Deus Pastor, eu estou prestes a fechar a minha empresa Vai fechar Eu sou homem de Deus Eu digo Não vai fechar Enxerga ao longe Levanta os olhos Confie no Senhor Que o mais ele vai fazer Para Deus não tem caso perdido Diga graças a Deus E tem mais Está começando a esquentar Agora a mensagem Diga aí para o seu irmão Está começando a esquentar Preste atenção agora Que Deus vai falar para você E tomou Abraão A lenha do holocausto E pô-la sobre Isaac Seu filho E ele tomou fogo E o cutelo na sua mão E foram ambos juntos Preparou tudo Dali para frente Quando ele se separou Dos servos dele Só ele e o garoto Abraão e Isaac Pegou lá a lenha Já já nós vamos entender O que é isso Por que que às vezes Você faz uma oferta E ela não volta para você Porque sua oferta Tem que ir junto com a lenha Ir junto com o fogo Muita gente não está recebendo Até está ofertando Mas não está voltando Falta a lenha Para outros falta o fogo Se tiver a lenha e o fogo Deus provê a oferta Muita gente não entendeu isso ainda Fica preso no raciocínio Como é que eu vou fazer Para com isso meu irmão Confia De todo o coração Olha o que diz o 7 Então falou Isaac para Abraão Seu pai disse Meu pai E ele disse Eis-me aqui meu filho E ele disse Eis aqui o fogo E a lenha Mas onde está o cordeiro Para o holocausto E agora? Pastor O que significa espiritualmente A lenha e o fogo? A lenha É a palavra A promessa O fogo É a fé Para manter o fogo aceso Tem que ter lenha A Bíblia diz em provérbios Sem lenha o fogo Se apaga Se você tem a promessa Que é a lenha E tem a fé Que é o fogo Pode se preparar A oferta É Deus quem prepara Para você É Ele que provê Para você Só que nós não confiamos Temos a promessa? Eu tenho a fé E tem Mas não confiamos Olha a resposta Que Abraão deu Versículo 8 E disse Abraão O Deus proverá Para si o cordeiro Para o holocausto Meu filho Assim caminharam Ambos juntos Deixa eu ensinar Um segredo Para você Quando O pregador Ele pega E dá um envelope Para você Ele não está dando O papel não Meu irmão Ele está dando A benção Porque a lenha Ele já te deu Na hora que ele pregou A palavra A fé Você já recebeu Também na hora Que ele pregou O que? A palavra Se já tem a lenha E tem a fé Que é o fogo Quem é que vai prover A oferta Para o holocausto? Talvez você nunca pensou nisso Só vê o envelope Como um papel Como um peso Como uma carga Não Deus O Senhor é quem vai prover E Deus prover Meu irmão Deus faz o impossível Se tornar o que? Possível Ele é Deus Jeová Gireu Deus da provisão Diga graças a Deus Quantos creem que Deus pode Prover o seu milagre? E você confia? Pastor eu confio De todo o coração Ou pela metade Igual o jovem rico? Ele vai prover Um grande milagre E tem gente aqui Nessa noite Que está Enfrentando uma situação Muito Mas muito Delicada Você não vai perder Nada do que o diabo Disse que ia tirar De você Se prepare Ainda esse ano Você vai ter um grande milagre Qual? Não sei Deus não me deu o dom Da revelação Mas você vai contar Esse testemunho Se tem a lenha Tem o fogo O holocausto Deus prepara Quem entendeu essa parte? Olha o que ele diz E disse Deus proverá para si O cordeiro Para o holocausto Meu filho Assim caminharamos juntos Nove E vieram ao lugar Que Deus lhe dissera E edificou Abraão Ali um altar E pôs em ordem A lenha E amarrou Isaac seu filho E deitou Sobre o altar Em cima Da lenha Veja Abraão Foi chamado Por Deus Para levar O Isaac Que seria a oferta Para o altar Que foi que ele fez? Pegou Isaac E amarrou Junto com o que? Com a lenha A sua oferta Não volta para você Como bênção Porque você dá oferta Separado Da lenha Da palavra Toda oferta Que você fizer Para a obra de Deus Faça Amarrado Atrelado A uma palavra Não entendi Pastor Eu explico Vamos supor Eu preciso fazer uma oferta Normal Sou desmisto E ofertante Simples Uma oferta De dez reais Que monetariamente Não tem tanto Valor Mas eu não estou dando a oferta Estou ou não estou? Eu pego essa oferta Põe no envelope Junto com ela Eu dou uma direção Pela palavra Por exemplo Deus Eu estou dando essa oferta Porque a tua palavra diz Que o Senhor é meu pastor E nada me faltará Não é o valor monetário É a oferta Amarrada Com a lenha Ou seja Com a palavra Quem entendeu? Pode ser um real Pode ser um milhão Tudo que você faz Para Deus Tem que estar Amarrado A palavra No caso dele Era físico Era lenha No nosso caso É a palavra Deitou Amarrou Aí vem agora o bonito Versículo 10 E estendeu Abraão A sua mão E tomou o cutelo Para imolar o seu filho Mas o anjo do Senhor Libradou desde os céus E disse Abraão Abraão E ele disse Eis-me aqui Interessante Deus é Deus De última hora Deus deixou ele ir Até as últimas O que? Consequências Para ver até onde Ele acreditaria Deus não interrompeu nada Deixou Amarrou Está bom Não Deus esperou Até ele pegar o cutelo Levantar E dizer Agora Aí Deus disse Agora vou ter que parar Porque o cara vai fazer mesmo Irmão Deus não quer que você Deus não queria matar Isaac Deus não quer que você Perca nada Deus quer que você tenha mais O problema é que a gente Até levar Isaac no altar Até entregar Que o Isaac não é só financeiro Não Às vezes é o orgulho É a soberba É o desejo de vingança É o ódio Que a pessoa carrega Leva para o altar Que Deus vai trocar O ódio Pelo amor Ah Mas eu tenho Não, não Ore por aqueles que vos perseguem É a avareza É o apego material Deus eu tenho Leva para o altar Deus eu quero me libertar disso Eu quero confiar em ti De todo o meu coração Como Abraão fez O anjo bradou E disse Abraão E ele disse Eis-me aqui Olha o bonito que Deus fala dele Então disse Versículo 12 Não estendas a tua mão Sobre o moço E não lhe faças nada Porquanto Agora sei Que temes a Deus E não me negaste O teu único filho Irmãos Nós estamos lendo Gênesis 22 No capítulo 12 Só o fato De ele largar tudo Sair para uma terra Que ele nem saberia onde era Já era uma prova de amor Ou não? Mas veja Capítulo 12 Depois Deus promete o filho Ele Depois o Ló se separa dele O Ló fica preso Ele vai buscar Ló Buscar a fazenda de Ló Luta pelo sobrinho Chegando no 22 Deus leva ele Para sacrificar Isaac E agora que ele diz Agora eu sei Que tu temes a Deus Quer dizer que as outras coisas Não Porquê que Deus deixou isso acontecer? Porque na verdade Todas as outras coisas Embora fossem difíceis de fazer Mas não tinha muita dor não Aqui Aqui Jesus deu o coração dele Mexeu no emocional Mexeu no psíquico dele Mexeu em tudo Toda a estrutura dele Como ser humano Ali Foi provada Dá o filho que ele amava É coisa séria Aprenda uma coisa Deus não pode Multiplicar Aquilo Que está na sua mão Que você segura Deus só pode multiplicar O que você coloca na mão dele Deus não pode endireitar A vida de um ser humano Se ele não se colocar Nas mãos do Senhor Para você estar aqui Um dia você teve Tomar a decisão Eu vou Mas várias vezes Você tinha recebido Um folheto Alguém chamando Para a igreja Nada acontecia No dia que você Tomou a decisão Eu vou Foi ali que Deus Começou a agir na sua vida Quem foi assim com você? Olha aí Financeiramente É a mesma coisa Na hora que você decide Eu vou confiar em Deus Eu vou até as últimas Consequências Eu vou ver o que Deus Vai fazer E ele tudo fará Aí ele transforma O marido Ele transforma O filho Ele transforma a casa Deus não é mal Ele quer te abençoar Meu irmão Ele quer ver você Realizado Realizada Você mulher Que está enfrentando Luta com o marido Deus quer salvar o seu marido E transformar Em um pregador Do evangelho Mas você não consegue Mas você não consegue crer Você não consegue ver ao longe Você só vê o aqui e o agora O Abraão Quando disse para os moços Eu vou junto com o rapaz Adorar E nós voltaremos Ele estava enxergando ao longe Ele não estava enxergando a morte Ele estava enxergando a vida O poder de ressuscitar Enxergue a vida Enxergue Jesus Enxergue o poder Que tem de ressuscitar De levantar o homem do pó E dar para ele o lugar de honra É o que você precisa fazer Abraão Não faz mal não Abraão Agora eu sei que tu me amas O jovem rico Não conseguiu confiar Ficou triste Abraão Foi até as últimas Olha o que diz a Bíblia Então levantou Abraão seus olhos E olhou E eis um carneiro detrás dele Olha como Deus trabalha Enquanto Abraão estava Preparando o Isaac para o holocausto Amarrando o Isaac na lenha Deus encaminhou Ali aquele animal Para ficar preso no galho ali E Abraão nem tinha visto É a mesma coisa Quando você traz uma oferta Para a obra de Deus Atrás de você Já tem uma benção preparada O problema é que a gente Não consegue crer A gente não confia Porque o diabo só mostra O que está saindo O que eu estou fazendo Ele não mostra O que Deus já fez Estava atrás dele Estava perto dele ou não estava? Atrás dele Atrás Aí eu pergunto Quem colocou aquele animal ali? Foi o diabo? Em pleno deserto No monte Lugar alto Quem colocou foi Deus Eu não sei qual é o animal Que você está precisando Espiritualmente falando Talvez é a salvação do marido É a salvação do filho Talvez é a própria salvação sua Da sua alma Hoje é dia De você se colocar no altar E dizer Deus Eu me entrego Por inteiro O ódio A mágoa O desejo pecaminoso Levar uma vida santa Diante de Deus Uma vida séria Com temor Não Não vou ser frequentador De igreja Não Eu vou ser o homem de Deus Eu vou ser a mulher de Deus Aí você vai ver O mais Deus vai fazer É uma decisão sua De confiar no Senhor De todo o teu entendimento Que muda a história da sua vida O jovem rico Não confiou Embora Estivesse dentro da igreja Abraão confiou Creu E Deus operou Olha o que diz mais Então levantou os seus olhos E olhou E eis um carneiro Detrás dele Travado pelas suas pontas No mato E foi Abraão E tomou o carneiro E ofereceu em holocausto Em lugar do seu Filho E chamou Abraão O nome daquele lugar O Senhor Proverá Diga graças a Deus O Senhor vai prover O milagre que você precisa hoje Eu vim para deixar Essa bênção para você Eu não sei o que você está precisando Mas o Senhor vai prover E antes de terminar esse ano Você vai dar o testemunho E olha Não leva a mal Que o pastor vai falar não Não seja incrédulo Não perca esse momento Dificilmente Eu volto Na igreja Em um mês Se você me perguntar O porquê Não sei Porquê que Deus tocou No coração do pastor Aito Para lhe chamar de volta Eu não sei Mas Deus sabe Não sei Se eu vou ver você novamente Não sei Mas a bênção vai ficar com você E você tem que confiar Abraão não tinha nada Meu irmão Naquela época Não tinha recurso tecnológico Não tinha nada Era acreditar No impossível Só isso E Deus proverá Deus proverá Deus vai prover Deus vai tirar você Dessa situação Diga graças a Deus Olha o que ele diz Eu estou terminando Então o anjo do Senhor Bradou Abraão Pela segunda vez Desde os céus E disse Olha agora Olha a promessa Que Deus faz pra ele Depois que ele provou Pra Deus Que confiava em Deus Tem coisas que Deus Só vai revelar pra você Se você for íntimo dele Se você confiar nele Você conta segredo Pra quem você não confia? Conta? Deus também não Deus também não Você conta pra quem é de confiança Olha o que ele vai dizer agora E disse Por mim mesmo jurei Diz o Senhor Por quanto fizeste esta ação E não me negaste o teu filho O teu único Que deveras O que é que vai acontecer com ele? Te abençoarei E grandissimamente Multiplicarei A tua semente Como as estrelas dos céus É essa a bênção Que Deus tem pra mim E pra você Porque Pela fé Eu e você Somos descendentes de quem? Então a bênção De ser grande E de se multiplicar É pra mim e pra você Qual é a diferença pastor? Não tem diferença É só obedecer Aquilo que Abraão fez Faça também Coloque no altar Aquilo que você ama Aquilo que você gosta Aquilo que é contra a palavra de Deus E você vai ver Que ele vai honrar você Deus tem mais pra te dar Meu irmão Deus quer te abençoar Deus não é Volta a repetir Foi até uma mensagem Que o pastor já me deu Alguns meses atrás Deus não é roubador Ele é abençoador Ele quer te abençoar Quando ele pediu Isaac Ele não disse Que ia fazer isso com Abraão Não disse Não Deus só revelou Quando Abraão confiou nele Tem coisas que Deus Só vai revelar pra você Só vai aparecer na sua vida Quando? Quando você confiar nele De todo o coração Enquanto você não confiar Vai estar na igreja Vai até ser abençoado Uma benção aqui Outra com lá Glória a Deus Foi abençoado Mas aquela benção Aquela benção Que vai causar inveja Nos parentes Aquela benção Que vai causar inveja Nos trabalhadores Lá Colega de trabalho Seu Que vai causar inveja Na vizinhança É só pra quem confia No Senhor Quem quer essa benção? Já já Eu vou ver se você quer mesmo Vamos ler de novo Isso aqui é bonito Irmão Quando eu vejo isso Olha o que que ele diz Olha só 17 Deveras Te abençoarei Diga graças a Deus E grandissimamente Olha Deus como é um Deus De coisa grande Deus não é Deus de escassez Não É eu vou te dar uma bençãozinha Não Grandissimamente Multiplicarei A tua semente Como as estrelas dos céus Amém? Deus quer fazer isso Você que está nos assistindo Nós vamos sair da cadeia Sair do ar agora Deixa eu dar uma benção pra você Guarde isso Abraão Deus deu a promessa Que queria engrandecê-lo Deus quer engrandecer você Você talvez está deitado aí Está triste Revoltado com a vida Você foi decepcionado por alguém Creia Deus está falando com você nessa noite Se você se levantar Tomar uma posição De ir até o altar de Deus Procurar uma igreja Se entregar pra ele Ele vai te abençoar Vai te engrandecer Ele vai mudar a história da tua vida Deixa eu fazer uma oração Pai Muito obrigado Meu Deus E essa pessoa que foi alcançada Por essa palavra Meu Deus Que venha produzir frutos Meu Deus Como ministro da tua palavra Eu coloco a benção Meu Deus A benção do Senhor Que enriquece E não acrescenta dores E você que crê Diga amém Graças a Deus Vamos dar uma linda e forte salva de palmas Para o Senhor Jesus Que Deus abençoe Glória a Deus Eu acredito que você tem conquistado a terra Eu acredito que você tem conquistado a terra Que Deus abençoe